Alinha e encorpa. Se você gosta de cabelos mais lisos e não quer aquele efeito de progressiva que deixa as pontas mais ralas e quebradiças, faça essa receita e aplique no seu cabelo. Além de alinhar os fios naturalmente, essa receita vai encorpar seu cabelo, conferindo fios lisos e sedosos, mais grossos e cheios de saúde, com um balanço incrível. E o melhor de tudo, essa receita é para todas. Não importa se você tem cabelos cacheados, ondulados ou até mesmo liso, mas com aquele frizz. Esse tratamento vai transformar seu cabelo de uma forma que você nem imagina. Curta, comenta e compartilha muito esse vídeo. Vem comigo que tá babado. Então vamos lá. Em um recipiente, adicione uma colher de chá de açúcar cristal. Em seguida, adicione uma colher de chá de gelatina sem sabor e incolor. E também uma colher de chá de maisena. Adicione água até que cubra todos os ingredientes e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo, até que a mistura se transforme em um gel. A mistura desses ingredientes é uma verdadeira explosão de beleza para qualquer cabelo. Conhecida por seu poder de alisamento natural, a maisena ajuda a reduzir o frizz e proporciona um brilho incrível, deixando o cabelo mais alinhado e muito macio. O açúcar, além de hidratar, funciona como um selador das cutículas, resultando em cabelos mais brilhosos e suaves. Rica em colágeno, a gelatina fortalece os cabelos, prevenindo a quebra e estimulando o crescimento saudável. Ela também encorpa os fios, dando mais volume e vitalidade. Por fim, vamos adicionar um pouquinho, gente, de óleo de coco, que também é ótimo para dar uma boa alinhada nos fios. E também, para finalizar, um pouco de máscara capilar, para ajudar a incorporar melhor todos esses ingredientes e facilitar a aplicação dos cabelos. Eu vou usar aqui a Scala Coco, que é uma máscara maravilhosa de nutrição e super baratinha. Gosto demais dessa máscara. Bom, agora é só mexer muito bem até ficar homogêneo. Já aproveita para se inscrever no canal e assim acompanhar todas as novidades. E comenta aqui abaixo o que você está achando do vídeo. Bom, depois de lavar o cabelo com shampoo, aplique a mistura em todo o comprimento, enluvando as mechas com cuidado. Deixe agir por 30 minutos e depois enxágue. E passe o condicionador no final para selar as cutículas. Finalize seu cabelo com proteção térmica e secador, para ativar o alisamento do cabelo. Se não quiser o efeito liso, deixe os fios secarem naturalmente. Esses ingredientes simples e acessíveis criam um tratamento poderoso, que alinha e encorpa e revitaliza seus cabelos. Deixando-os mais lisos, redosos, mais grossos e com um balanço maravilhoso. Experimente essa receita caseira e veja a mágica acontecer nos seus cabelos. Pode ser repetido sempre que você quiser um efeito mais alinhado nos fios. Gastando pouco e sem químicas prejudiciais à saúde do seu cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal. Sua contribuição é muito importante. Eu fico demais, gente. Muito agradecida mesmo, tá? E continue aqui no canal. Separei mais um vídeo incrível. Aqui na tela é só clicar. Vocês vão gostar também, tenho certeza. Muito obrigada por assistir. Fique com Deus e um grande beijo. Tchau.